No Vale do Jequitinhonha, uma informação passada ao disco e denúncia ajudou a polícia a prender um homem por tráfico de drogas. O caso foi registrado na cidade de Turmalina e o Fantônio Peço tem detalhes. É que a gente fala, né, Fantônio? Conta lá o que você viu, o jeito que anda, o jeito que fala, uma gíria, não sei o que, uma conversa esquisita. Manda a informação, deixa o curioca entrar à vontade, você fala à vontade. A polícia que vai apurar. Chegou no resultado aí, né, Fantônio? Lá em Turmalina. Boa tarde, Nicomédias, boa tarde a todos que nos acompanham pelo Balanço Geral. Isso mesmo, Nicomédias, a gente sempre fala que o curioca vai cantar, a polícia vai trabalhar e a sociedade vai ter paz. Em Turmalina, a polícia militar recebeu as informações, foi até o local, observou o cidadão em comportamento típico para o comércio de entorpecentes e resolveu fazer uma abordagem. Ao fazer uma busca no cidadão, foram encontradas algumas porções de entorpecentes. E aí, evidentemente, os policiais resolveram fazer uma busca na residência dele, por conta da situação de flagrante. E aí, realmente, foram encontradas mais drogas, mais quantidades de substâncias semelhantes. A cocaína, maconha e também materiais, equipamentos, a gente vê aí sobre a mesa, né, dinheiro, balança de precisão, as porções de droga. Todo o material foi apreendido, além de celulares, o cidadão foi preso e entregue na delegacia de Capelinha para ficar à disposição. É a intolerância que a sociedade tem em comércio com as ações das pessoas ligadas ao crime, principalmente o tráfico de drogas, que contam com a colaboração das autoridades através do Disque Denúncia. O Disque Denúncia é uma ferramenta, né, Fantônio? É, que chega... Inclusive, é 181, né, porque chega numa central chamada DDU, Disque Denúncia Unificado, e essa central vai distribuir para aquela determinada região. E a gente sempre apresenta o 190, porque o 190 é o número mais próximo da comarca, né? Você ligou do 190, vai cair exatamente na localidade onde você mora, é.